Convido a todas as pessoas maiores que venham se vacinar, de 69 anos, que venham se vacinar porque, de toda forma, isso é uma proteção para a gente e para o próximo. Estou gravando aqui, está acompanhando? Bom, atenção, Mário, canal ao ar livre, viu, querido? Venham se vacinar, meninas, do canal. Por favor, todo mundo de 70, 69, venham se vacinar aqui na farmácia Drogazil, excelente, ganhamos brinde, gente. Deixa o braço soltinho. É delícia, nem se sente, isso é a mão da profissional, viu, gente? Muito obrigada, querida. Tá bom? Obrigada.